Ela está de volta, a festa flashback mais inovadora de todos os tempos. Noite Flashback Especial. É isso aí, galera! Nesse sábado, dia 28 de setembro, a partir das 22 horas, Noite do Flashback, no Clube Recreativo de Lusiápolis. Você vai curtir essa aqui! Não sou feliz contigo assim, não dá pra ser, não sou feliz. Então vem esse sucesso! Um, dois, sai do chão! E mais esse! Noite do Flashback Noite do Flashback Noite do Flashback Nesse sábado, a partir das 22 horas. Ah, e não esqueça, mulheres não pagam! O quê, não acredito? Isso mesmo! Nesse sábado, na Noite do Flashback, no Clube Recreativo, mulheres não pagam! Você não pode perder! Clube Recreativo de Lusiápolis! É bom demais! Noite do Flashback Todos nós na praia E eu me perdi Louca por ti Foi amor demais Louca por ti E eu me perdi E eu me perdi